Epa, outra ajudante? Eu não chego não? Não acha que tem muito ajudante pra pouco mágico? Calma, Cascatinha. É que dela eu vou precisar o coração. Mas, Fihijo Melo, meu coração não sai. Deixa comigo, eu dou um jeito. Pra brincar, pra dançar e até dormir. Sempre é sempre assim, você mora dentro de mim. Quero ouvir tua voz me falar, te namorar. Quando o coração que você pensa se apaixonar. Uma vez pensei e quase te falei Que o amor chega sem avisar. Coração, coração, é tão bom o teu calor. Vem cantar pra mim tua linda canção de amor. Se eu sorrir, se eu chorar, se eu mentir, amigo meu. Sempre coração, você sabe, você e eu. Então olha, amigão, você vai dizer pra mim. Diga sim ou não, é verdade que o amor tem fim. Uma vez pensei e quase te falei Que o amor nunca vai ser ruim. Coração, coração, é tão bom o teu calor. Vem cantar pra mim tua linda canção de amor. Vem cantar pra mim tua linda canção de amor. Vem. Vem.